Cera fria, preparamos aqui já aí... Um, dois, três e... Ah! Saiu? Caralho, não saiu! Não saiu! Um, dois, três e... Ah! Caralho! Ah! Que merda! Caralho! Saiu um pedaço! Ah! Quando eu falo três, você vai dar um segundo e puxa. Um, dois, três... Ah! Porra, dona! Três... Ah! Porra, dona! Você pode puxar assim, cara! É arrancão! Caralho, na mão, deixa eu dar uma vez, por favor! Ó! Ah! Ah! Ai, caralho! Tá saindo? Ah! 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 O que é carpete? Quer tentar um pouquinho maior, só pra ver se tá né? O Rude sabe prazer viu Não, mas eu já não conformei A Rude sabe prazer, caralho Um, dois, três, e... Acabou, acabou 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 Acabou, acabou